Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser o deck profile do meu deck de Tricks Skystrike Sem Gage que eu levei pro Sanna esses 3 dias e... Bem, eu tenho algumas coisas pra conversar com vocês quando a gente começou a esse deck Eu topei os 3 dias, foi bacana, mas ainda assim eu acho que as decisões que eu tive foram erradas em alguns lugares Primeiro dia eu fiz top 4, perdendo pra Draco no top 4 e nas rodadas uma vez Segundo dia eu ganhei, perdendo pra Draco nas rodadas Terceiro dia eu perdi pra 2 Dracos nas rodadas e foi instantes que a gente decidiu fazer no terceiro dia E peguei sétimo lugar E assim, eu paguei o meu deck, minha ideia era pagar meu deck porque eu paguei mais ou menos R$190 em troca, mais ou menos E eu peguei mais ou menos R$450 em boosters, então foi bem bacana E eu consegui, no caso, pagar o deck E assim, por mais que eu tenha conseguido pagar meu deck em teoria, eu fiquei feliz com o meu resultado Eu só perdi pra Draco, todos os dias eu só perdia pra Draco Eu não perdi, tipo, eu pegava Skystrike puro, eu ganhava, eu pegava ABC, eu ganhava, eu pegava qualquer tipo de merda Eu pegava, eu só perdia pra Draco A única coisa que eu fazia, eu só perdia pra Draco E as decisões, tipo, eu fui basicamente com o mesmo decklist os 3 dias, só algumas mudanças aqui e ali E eu fiquei feliz com a decklist E eu fiquei, por mais que eu tenha topado, eu fiquei feliz com o resultado Porque, tipo, o resultado mostrou os meus erros que eu cometi, sabe E esses erros não foram bacanas pra mim, digamos assim, tá ligado Foram erros que me fez mostrar onde que eu tô errando como dualista, como deckbuilder E vamos lá, né, vou comentar aqui com vocês Vai ser um deck profile um pouco longo Três Candis, duas Likos e uma Bell Esse aqui eu achei certo, eu nunca achei errado estar usando essa, essa, isso daqui, tá ligado A Liko, ela, você tem que só usar dois nesse deck Porque três, ela vai zicar e, tipo, o problema da Liko é que, tipo, se tu abrir uma sem Candis Ela não faz, ela não faz nada pra você Ela é um corpo que só vai dar dano Então, usar duas, principalmente se você não estiver usando o desário, respeito eu E, é, é isso Esse aqui foi certo E a Liko, isso tem uma função especial nesse deck Que ela comba muito bem com o Fortress Cabal, essa aqui foi, tipo, a tech que eu usei, digamos assim Essa carta foi insana, foi absurda, ela fez ganhar tanto jogo Essa carta te dá um ceiling muito grande E eu acho que é isso que falta pro Trick Skystrike, ou talvez pro Trick Geral Uma carta de, tipo, de um ceiling muito alto, tá ligado? Que faça você fazer atrocidades Porque essa carta habilita atrocidades Você pode fazer o que você quiser com essa carta Você pode fazer, tipo, Tris Baena, você pode fazer isso aqui, você pode fazer Saryuja Você faz o que você quiser com essa carta Isso eu acho insano E a Liko é muito bacana nisso, porque, tipo, tu abre terraforma em isso Você consegue fazer um Saryuja e meio que desicar a sua mão Sabe? Isso aqui é muito bom E, tipo, o meu problema com o Skyblast nesse formato, nesse evento E, tipo, com o Skyblast em si Porque, tipo, eu não testei muito Eu não treinei muito com o Skyblast Eu sabia que essa carta era absurda Eu sabia que essa carta ia fazer ganhar jogo Eu sabia disso Mas eu não sabia o que fazer com ele Porque eu conseguia fazer Stralink Tipo, sobre esses dois Skyblast, eu fazia Stralink Eu fazia o que eu queria Mas eu não sabia o que fazer direito com ele, tá ligado? Eu, tipo, era espaguete, eu digo assim Tipo, eu abri esse Skyblast e beleza O que eu faço agora? Eu faço Saryuja Eu faço combo do Goblin Tipo, Goblin Cerberus ou Goblin Phoenix, tá ligado? Eu podia fazer muita coisa Mas eu não sabia o que fazer com essa muita coisa Isso foi um problema, acho que, meu De eu não saber o que fazer com a carta Mas isso aqui é insano Isso aqui é absurdo Isso aqui vai ser banido o dia Eu tenho certeza disso Isso aqui é uma das cartas mais absurdas desse Yu-Gi-Oh Do Yu-Gi-Oh, hoje Desfocou aqui Pronto Vamos lá Hand traps Ai, ai, hand traps Eu não comprei draw É o vento inteiro Eu não comprei um draw Eu devo ter dado um draw Dois, na verdade Eu dei draw reincarnation uma vez Em mais de 13 rodadas E foi, tipo, em caso, vários dias, né Mais de 13 rodadas E foi no Magician, o único draw reincarnation que eu dei Porque eu dei Saryuja Tipo, veio duas reincarnation um draw Então eu ganhei Porque, tipo, ele tava usando a via de Magician sem hand traps E, assim, cara Eu queria ter usado mais hand traps É por isso que essa Ogre vai entrar provavelmente no main Como falei, eu peguei muito Drake Muito Drake Tipo, a maioria dos Drake não tinha a mano Mas, mesmo assim, eu não comprava hand trap E eu acho que isso foi meu erro Montando meu deck Eu confiei demais nas hand traps Eu confiei demais no draw reincarnation Eu confiei demais no head reboot Isso foi um erro que eu vou corrigir Porque eu não acho que um deck desse Deve ter tão pouca hand trap E... é isso Quando eu comprei... Tipo, eu comprava mais Ash E quando eu comprava era bacana, tá ligado Você poder negar a Desire Você poder negar uma Reli-Tage comprando duas Que é a Reli-Tage grande Basicamente fazer ganhar jogo, obviamente Acho que é muito bom Contra o Sky Striker Eu juro bastante Vamos para as Spells Eu acho que, como eu falei Meu erro nesse evento Foi não ter treinado com o Sky Blaster E... Ter confiado demais nas hand traps E não ter feito uma build direito Três dias, três dias Não tem o que falar Upstart Eu tinha uma carta sobrando no meu deck E... Eu tava usando Reborn no primeiro dia É no segundo, terceiro dia Desse Upstart Upstart foi bem melhor do que Reborn Tenho certeza disso Por mais que Reborn seja um X-Lender E ela junto com o Sky Blaster Shared Heights Isso foi muito bom Fez eu ganhar o dia 2 Basicamente Porque eu peguei contra o Draco na final E o Draco adicionou Adicionou E basicamente deu três diagramas E eu comprei cinco cartas e ganhei Assim... Shared Heights foi boa, cara Eu acho que... Não foi uma decisão errada Mas também não foi uma decisão certa Esse que poderia ser de outra coisa Mas foi bacana Eu gostei da Shared Heights O quanto eu pude usar ela Tipo, eu não peguei nem o Gol Porque esse aqui é insano contra o Gol Também, né? Gol Sinto muito Falar tipo, a Gol foi insano Toda vez que eu ativava a Gol Era insano E a carta mais errada do meu deck Eu não... Eu me arrependo muito De ter usado isso Esse aqui, no caso Eram os McKnight's Que muita gente me falava Ah, Sam Usa a McKnight Vai ser melhor do que esse aqui Ah, McKnight é insano McKnight é insano Eu acho que o McKnight Teria sido melhor do que esse aqui Não admito Eu não gostei de mais de control Porque toda vez que eu pegava mais de control Contra o Draco eu perdia Eu odiava ver essa carta Toda vez que eu via ela Na minha mão inicial Porque eu sempre queria começar Eu odiava Porque essa carta Depende do oponente, tá ligado? É uma carta muito Go in Second Eu usaria esse aqui em todo deck Em Go in Second, tá ligado? É por isso que eu devia ter feito isso Eu devia ter usado isso aqui de main deck E isso aqui de side Tá ligado? Isso aqui foi horrível Contra o Draco Como eu falei Tipo, eu só perdi pra Draco E eu preciso melhorar Minha match contra o Draco Isso aqui não ia ajudar o Draco E como eu falei Ah, mas Sam Por que você não mudou Tipo, do dia 1 pro dia 2 Isso aqui Porque eu queria montar com a mesma build Que eu queria jogar todos os dias Tipo, eu queria jogar todos os dias Com a mesma build Então eu decidi não tirar mais de control Esse carta foi horrível Ela só ajudou contra coisas Que não eram o Draco, basicamente Tudo que era o Draco era aceitável Mas contra o Draco era um bosta E tipo, isso aqui era Em teoria era muito bom Porque eu dava isso aqui Com o bicho do cara E dava Sky Blaster E ganhava, tá ligado? E as cartas de Sky Striker Ó E as cartas de Sky Striker Três drones e isso aqui Isso aqui eu usei no dia 1, dia 2 Dia 3 eu usei Widow Anchor Ahm Isso aqui Foi melhor do que o Widow Anchor Eu diria Tipo, as vezes que eu dei o Widow Anchor Foi meio bosta Mas na maioria dos casos Eu dei isso aqui Isso aqui era bacana, tá ligado? Não é ruim Não é ruim Tipo, eu queria ter engage, sabe? Três Heavy Storm Duster Esse aqui foi bacana Tipo, eu gostei muito Da Storm Duster Ela me ajudou a ganhar vários jogos Tipo, os jogos que eu ganhei Quando o Draco Foram por causa da Heavy Storm Duster Porque eu consegui tirar o Floodgate E foi bom, cara Não tem muita coisa Para comentar sobre A Storm Duster Ela é uma carta boa E é isso Principalmente se você tem Ash Porque, tipo Quando Ash Tipo, tipo assim Se você dá Storm Duster no Draco Ele vai querer, tipo Ou dar Halitage grande Ou vai dar Demise Então você pode tirar esse aqui E é muito bom É isso aqui É bom também Três Reincarnation Que nunca vem Tipo, você compra Reincarnation Mas você não compra Drone nesse deck Ó, vamos pro extra Link Karibol Eu usei um Link Karibol Tipo, eu só usei Link Karibol No terceiro dia Mas o Link Karibol Fez muita falta No primeiro e segundo dia Mas, tipo Não foi aquela falta insana Eu tava usando Link Spider Outro Link Spider, no caso É isso, cara Não tem muita coisa Comentar Garry Shizuku Space Isolator Eu usei o efeito secreto Do Space Isolator Pra quem não sabe O Space Isolator é um efeito secreto Que ele vem especial do Grave Que se tu invoca o Cybersa Isso era muito bacana Na versão de Draco Porque eu fazia Sariuja Usando Space Isolator E... Próximo turno Eu fazia um... Um... Trisbane E ele via especial do Grave Que era bem bacana Goblin, Cerberus Goblin, Cerberus e Phoenix É... Não tem muita coisa Comentar, tipo Eles foram bons Eu sempre fazia eles Tipo Quando o Goblin Quando o Cerberus Não era relevante Eu fazia ele Só pra, tipo Ter um negócio Pra fazer O Goblin é insano By the way O Goblin é... Tipo, essa carta é absurda Mano É idiota isso aqui Isso aqui não devia estar no jogo Que nem o Fond Sky Blast Tipo, tudo que eu faço aqui É com o Fond Sky Blast Trisbaena Essa carta fazia eu ganhar jogo Principalmente contra o Paleozoic Tipo, é... Primeiro dia Game 2 Contra o Paleozoic Eu dei um Red Reboot Fiz Trisbaena Ele perdeu Porque, tipo Essa era a minha teoria Contra, tipo Jogar deck de trap Eu dava, tipo Red Reboot Trisbaena Só que nunca acontecia Ninguisso Ninguisso Eu acho o Ninguisso melhor Do que o Unicórnio Nesse deck E é isso Eu acho melhor Firewall Eu fiz Firewall Loop uma vez E... É isso Eu só invoquei essa carta Tipo, uma, duas vezes E... Só Borreio eu fiz uma vez Eu acho Eu fiz contra Minerva E... Eu fiz aqui, tipo As duas vezes Ah, eu fiz contra a BC Se eu não me engano Saryuja Eu fiz aqui trilhões de vezes É a carta que eu mais fiz Na minha extra deck Saryuja Tipo, rank alto Fazer link alto E Saryuja é insano Fazer eu ganhar jogo Óbvio, tipo Comprar o deck E Bomber O Bomber fez eu ganhar O round em 1 O round em 1 Do game do terceiro dia Contra a BC Tipo, eu tinha Ganhar a primeira Segundo A gente tava quase indo Por tempo Aí eu fiz um Bomber E consegui matar o... O... Decode dele Tipo, eu tinha Uma Reincarnation No Grave Olha a Reincarnation Perdão Trouxe o Lilibel O Lilibel bateu Eu peguei o Licor E assistiu no Grave Então foi bem bacana Essa carta absurda Vamo lá Ogris Esse aqui Diva tá no main Eu só botei esse aqui Contra Draco E contra... Ahm... Contra... Tipo assim No início Eu pensava que esse aqui Era muito bom Contra o... O deck de... 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 Skystriker puro Só que tipo Eu percebi que esse aqui É um Boss Contra o Skystriker puro Tá ligado E... Não presta Tipo... Ah, botava só contra o Draco Então eu botei esse aqui Só contra o Draco E botei também contra... Tipo, foi... Só o Draco Que eu botei esse aqui contra Só peguei Draco E... Até que... Do momento Até que do... Tipo... Esse aqui A minha teoria é isso aqui É tipo... Ah, eu vou pegar a Goa Que eu vou pegar o Skystriker Essa carta aqui É a melhor carta Contra o Skystriker Tá ligado Tipo... É um side muito bom Contra o Skystriker puro É até mesmo Contra o Draco Skystriker Tipo... Desce esse aqui Pega... Tipo, ele tem que responder Ele é obrigado a fazer alguma coisa Se eu não responder Ele perde Aí tipo... Tu dá esse aqui E... E... Tipo, tu pega a Shizuku dele Aí tu bate Aí tu vai ter um bicho De 2,400 no campo Que o Skystriker vai chorar Pra tirar Tá ligado E... Contra o puro Tipo... Tu dá isso E ele já tira a Shizuku do cara Tá ligado E... Ele não vai poder entregar a Rei Porque isso aqui é uma invocação Não, é um efeito Isso aqui é muito bom Principalmente se você tivesse que rivalar Essa aqui Basicamente tu ganha o jogo 2 vezes E outra coisa Eu dei muito a tocar com isso aqui Porque tipo... Eu ia segundo contra o Game 3 Principalmente contra o Skystriker puro Dá especial nisso Fazia isso Quer dizer... Eu dava campo Pegava o Candina Dá efeito do campo Ajetava a Widow Enka Que ele tinha 7 Dá especial nisso Fazia o Mecha Fleet Tornou o Candina E batia muito, legal Se eu tivesse outra licorice Era o OTK Então isso aqui foi muito bom Eu gostei muito desse side aqui Muito Eu decidi usar artefatos Eu decidi usar artefatos dessa vez Eu gostei muito A teoria do artefato é muito boa Porque você indo primeiro Contra o Gol Que contra o Skystriker Você não tem muita forma De parar o oponente Então... E se você conseguir tipo... Dar o artefato O artefato resolver Você consegue ganhar o jogo Por causa disso Porque o Skystriker Ele não vai conseguir gerar Tanta vantagem Como ele normalmente geraria Porque ele não consegue Pegar de volta a Engage Mas o que ele vai conseguir Fazer é dar normal o Ray E passar o seu turno Ele vai ter que dar o Ray Na Engage Ele vai ter que dar o Ray Pra cagar E isso já é melhor Porque você vai ter o bicho No campo E você conseguir fazer ele Passar o turno Ou seja Ele não vai procurar A Widow Wanker Que a gente fez Ou seja Ele vai ter obrigado A comprar as cartas Isso que é basicamente Um draw Que o Bird Digamos É assim pro deck E até certo ponto Só que eu percebi Um certo problema Que isso aqui Que isso aqui leva A Widow Wanker Isso aqui leva A Calabera Grave É bem esquisito Tá ligado Tipo o cara Dá um Ash Nisso aqui também Isso aqui leva muita coisa Isso aqui é E na verdade Isso é bom Levar muita coisa Porque você consegue Baitar coisas do oponente E isso me ajudou bastante Porque eu sabia Pronto Eu tava jogando Contra o Sky Strike Puro E eu tinha Isso aqui E uma Licorice no Grave Eu tinha isso aqui no Grave E isso aqui 7 Eu sabia Que ele Tinha o Calabera de Grave na mão Eu dei isso aqui Ele deu o Calabera de Grave Na Licorice Aí ele deu um Tufão Isso aqui trouxe o especial Tá ligado Porque tipo Se não me engano Não Ele deu Twin Twisters Tachetou uma Scythe Que eu tinha 7 E ele Eu dei em Chance aqui Ele e o Khaled A Esquiver Especial Então o Mega ganhou o jogo Por causa disso E também teve outra ocasião Que ele Eu tinha isso aqui Setado Ele deu a Qual o nome da bicha? A que Destrói Spell A Jaming Wave Ele deu a Jaming Wave Na Sankton Aí eu ativei a Sankton Em resposta Aí ele deu Ash Aí eu dei Feito Da Sankton Pra Destruir a Scythe Aí a Scythe veio Tá ligado Eu meio que ganhei o jogo Então foi bem bacana Eu consegui tirar Tipo eu consegui tirar Muito recurso dele Só com isso aqui Foi bem legal E a Red Reboot Também foi insana Toda vez que eu comprei ela Eu achava Não Tipo Ela foi boa contra o Paleozoic Só contra o Paleozoic Porque tipo Quando eu comprava isso aqui Contra o Draco Era uma bosta Porque quando eu comprava Contra o Draco Eu já tava perdendo o jogo Eu nunca comprava isso aqui Muito cedo Tipo Eu tive muito azar Contra o Draco Nesse evento inteiro Aqui são meus tokens Que eu usei Uma assinada Pela minha amiga Karen Que ela tá Obviamente nas lives Às vezes eu vou mostrar pra ela E esse token aqui De Shizu Que eu fiz Que by the way É bem fácil de você fazer Só você pegar um token Normal e Isso aqui não pode Tá ligado Nem eventos oficiais Isso não pode Sempre pergunto Seu Red Judge Mas A galera aqui é de boa Então E é isso Esse foi o meu resultado Do evento do Sun Semana que vem agora A gente vai ter um mega torneio Que eu não sei O que vai ser Eu tô seriamente Pensando em jogar De pêndulo Porque eu acho Um deck mais redondo Tipo Eu não tenho Cerberus Então quem tiver Cerberus Aí puder me emprestar Eu agradeço muito Principalmente Se for perto de Fortaleza E cara O problema é o seguinte Quer dizer Principalmente se você for de Fortaleza Porque eu não quero Eu não tô me sentindo Eu não estou me sentindo feliz Com o Tricks Sky Strike Da maneira como ele tá agora Principalmente essa build E esse deck em si O deck em si Eu diria que tá tipo Eu não estou feliz Como ele está rodando Digamos assim Eu acho que falta Power Plays Que é algo que Todos os decks que eu joguei Na minha vida Tinham Power Plays Eu conseguia fazer coisa insana E eu acho que Se eu jogar de Magista Tipo Fizer campo E ganhar dados Esse tipo de coisa Eu vou ficar Vou conseguir jogar Eu diria tipo Até BA é mais viável Do que jogar isso aqui Eu não Eu não me sinto feliz Jogando nisso E é isso Porque Draco Não Se tiver muito Draco Eu não vou jogar de BA Óbvio Mas Esse deck Eu não posso ir com um deck Que perde pra Draco Num evento onde Só vai ter Draco E Eu sei que Se eu for jogar de Magista Eu vou conseguir sidear Porque tipo Eu só jogo isso No meu side Eu meio que ganho Tá ligado Eu boto muito hate pra Draco E o resto eu consigo ganhar Porque assim Todas as vezes que eu joguei de Magician Eu colocava um trilhões de side Contra Draco Pegava Draco e ganhava A mesma coisa E vale se eu for jogar contra o Sei lá Deck de Trap Tá ligado Eu só boto side Contra Deck de Trap e ganho Mas é isso pessoal Eu queria agradecer a todos Que acharam o vídeo até agora Se precisa dar aquele like maroto Porque ajuda demais Na divulgação do vídeo do canal Então é isso Valeu Falou E até Até mais Tchau Tchau